Olá meus amores, tudo bem? Eu estou bem, espero que você também esteja bem com a graça de papai do céu. Seja bem-vindo, você está no canal Vitrine do Crochê com a Leila Matos. Meus amores, hoje eu vou trazer para vocês mais uma produção aí de 10 paninhos, mais um kit aí que eu tenho montado aí e vim trazer para vocês, para inspirar aí a vocês a crochetar, a fazer bastante paninho de prato. Mas antes de eu dar aqui início ao nosso vlog, mostrar para você cada peça, falar mais deste biquinho, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o sininho ativado para receber todas as nossas notificações, tá ok? E já deixa o like aí para mim. Se lá no final do vídeo você não gostou, ah Leila, não gostei deste vídeo, chegou na metade do vídeo, não gostei deste vídeo, aí você coloca o dislike, mas não saia desse vídeo antes de você deixar a sua impressão aqui, tá bom? Gostei, like, não gostei, dislike. E no final, deixa o seu comentário, fala para mim o que você achou, se você gosta de fazer paninho de prato, se você não gosta, qual que é o seu nicho preferido, qual que é o nicho que dá mais lucro no seu trabalho, se você trabalha com crochê, ou se você está assistindo a este vídeo, e mesmo assim você não trabalha com crochê, você trabalha com outro tipo de artesanato. Deixa aí nos comentários a sua experiência também, assim você ajuda, aqui não só o crescimento do canal, mas você ajuda outras pessoas que vão ler também o seu comentário, e vai ter uma experiência de vida aí, mesmo que seja em poucas palavras, tá bom? E você, meu amigo e minha amiga, que já é inscrito aqui no canal, muito obrigada por você estar aqui, vou fazer parte, por sempre estar aqui assistindo aos meus vídeos, sempre deixando o like, sempre deixando o comentário, muito obrigada a você, e você sabe quem é, né? Eu não vou estar falando nomes, porque você já sabe, você que é fidelizado aqui no nosso canal. Então, meus amores, lembrando, todo o biquinho que eu venho mostrando aqui no canal pra vocês de produção, já tem aula disponível na versão destro e na versão canhoto, é só clicar no link correspondente e bora crochetar. Leila, onde você vai deixar este link? Este link, meus amores, eu vou deixar fixado aí no primeiro comentário, beleza? Ah, não encontrei, opa, na caixinha de descrição também tem o link, oba, ah, mas mesmo assim eu não encontrei, não tem problema não, no final desse vídeo, há poucos segundos já de terminar o vídeo, tem a última tela, aonde eu vou deixar a playlist deste lindo biquinho aqui, tá bom? E também vou deixar o vídeo dele também, pra você clicar e bora crochetar. Meus amores, este bico aqui é um bico econômico, muito bonito e rápido de fazer. É um bico que eu tô querendo fazer, aquele mesmo esquema que eu fiz aí, que vocês já viram, de pegar um cone e fazer, é, quantos panos eu consigo fazer com este cone de linha? Eu fiz com bico de duas carreiras, agora eu quero fazer essa mesma experiência com este bico, porque este bico eu tô gostando muito de fazer ele, já tô rapidinho, tô fazendo ele, graças a Deus, e eu tenho a curiosidade de saber se este bico que eu estou fazendo, se ele tá me dando lucro. Agora eu fiz dez bicos, mas cada um de uma cor, como eu sempre venho trazendo, e cada um com a estampa. Agora, deixa aí nos comentários, pra mim, se você gostou desta ideia, de que eu venha trazendo, quantos panos eu consigo fazer com este piquinho, com este barra de anque que vocês estão vendo, quantos panos eu consigo fazer com um cone de linha, tá? É a linha de seda que eu tô usando. Então, meus amores, vamos parar de começar? Vou mostrar pra vocês, um por um aqui, pra vocês verem como que ficou linda esta produção. Deixa eu afastar aqui, aí eu vou abrir pra vocês, e vocês vão ver cada estampa, uma mais linda que a outra. Olha só, esta aqui, deixa eu colocar assim pra você ver o biquinho também, né? Olha que bico lindo. lindo. Esse bico aqui, ó, não repara minha unha aí, tá? Esse bico aqui, ele é chique demais, olha que fofo. Muito fofo, né? Muito chique, charmoso. Amei fazer este bico aqui. Agora, achei... Ah, esta linha que eu mostrei pra vocês, é da linha Princesa. Se eu não me engano, eu acho que ela é um pink, ou é um vermelho, eu esqueci o nome, a cor da linha, tá? Assim, na mão ela parece um vermelho, meu bordô. Tá bom? Esse aqui é o amarelo bebê, da linha Rainha. Olha como que ficou bonito nessa estampa. Nessa estampa, eu acho que eu ainda não tinha colocado o amarelo nela. E o amarelo bebê, como ela tá aqui com a cor bem viva, que já veio dessa estampa pra mim, mas uma cor mais clarinha. Aqui, o meu flamingo era um rosa, sabe? Bem clarinho. Agora, nessa estampa, nesta compra, veio essa estampa bem forte, tá? Aí, eu tinha esses detalhes aqui no amarelinho, eu falei, eu vou usar o amarelo, tá bom? E usei o amarelinho aqui. Agora, do gatinho, meus amores. Olha que coisa linda do gatinho. Muito fofo, né? Olha só. Vocês vão amar este gatinho aqui. Este gatinho também é outro, que na outra compra, ele veio bem apagadinho. Nesta aqui, ele veio bem forte. E eu coloquei o vermelho e a da linha Rainha. Olha que lindo. Ficou lindo, né? É um bico muito chique este bico, viu? Chique mesmo. As minhas clientes estão amando este bico. E eu também, eu tô, olha, eu já peguei a prática. Olha ele aqui de novo, ó. Aí, que eu fiz no verde. Olha, eu nem tinha reparado que eu tinha feito duas estampas com o mesmo kit, tá vendo, ó? Tinha separado, que eu separei, separei. E mesmo assim, eu fiz aí. Só troquei a cor, ó. Tá vendo, ó? Olha que lindo que ficou. Esse aqui é o verde limão. Nossa, tá vendo como a gente, na correria, a gente nem percebe as coisas. Percebi agora, que vim mostrar pra vocês a minha produção. Separei, separei e ainda terminei fazendo a mesma estampa. Mas tem problema não, né? Olha só que lindo este aqui. Este aqui, eu tô amando colocar o laranja nele. Diversos bicos, eu tô colocando laranja, porque pra mim, o laranja foi o que mais combinou com essa estampa, tá? É, eu já fiz essa estampa no vermelho, no verde, no amarelo, no azul, mas no laranja foi a que mais me chamou atenção. Eu achei linda, linda demais. Me apaixonei por esta cor aqui. Agora, esta aqui é o flanela. Ah, esse laranja também é da linha Rainha, tá? Eu acho que princesa, só foi um só. Eu acho, né? Até terminar os dez panos, a gente vai ver aí. Olha isso que lindo, meus amores. Este aqui é na cor flanela, né? Isso aqui dá pra fazer diversas cores, e essa estampa era tão chique. Eu acho ela tão bonita, assim, tão assim, uma cozinha, assim, mais discreta. Eu acho ela linda, viu? Num fogão, num fogão preto, num fogão branco. Ah, aquele fogão, tem uns fogões bonitos agora, que é vermelho, amarelo, né? Eu, eu, particularmente, amo essas cores. Olha só, ficou muito bonito, né? Eu já fiz ela no café, já fiz a estampa também no amarelo. Eu gosto de estampa colorida, como eu sempre falo, eu gosto de diversificar as cores. Esta aqui eu coloquei no amarelo forte, tá? O amarelo ouro. Aí, eu coloquei aqui da linha Rainha. Olha como que ficou bonito. Este aqui, olha, essa estampa aqui, eu ainda não tinha reparado, mas dá pra eu colocar o vermelho também. O vermelho vai chamar bem a atenção pro bico, e vai sobressair bem o amarelo e o azul aqui. Olha, é uma ideia que eu tô tendo aqui. Por isso que é bom, né? A cabeça da gente não parar, porque a gente vai, eu vou falando aqui com vocês, e vai vindo as ideias. Tem hora que eu tenho um tempinho, eu vou anotando, mas quando eu não tenho tempo, eu fico ali, ai, ai, não posso esquecer, não posso esquecer, até pegar um caderno e anotar. A mentida, a gente não é tão assim não, né? A gente tem que maneirar e anotar. Esse aqui, se não me engano, meus amores, é o verde limão, ou é o verde abacate. Um desses verdes. É um pouco mais escuro daquele último verde que eu mostrei pra vocês, olha. Esse aqui, acho que é a primeira vez que eu tô colocando um verde nele. Sempre coloquei o vermelho, o amarelo, o verde, eu acho que foi, eu acho, eu não tenho certeza, que é tanto pano que a gente tá fazendo, graças a Deus, que a gente vai perdendo a noção, né? Vai fazendo, vai saindo, vai fazendo, vai saindo, graças ao nosso bondoso Deus, tá? É um ninja que tá dando muito certo aí pra mim. Conta pra mim, se você também tá dando certo com esse ninja, qual o ninja que você tá dando certo? Ô, Leila, esse ano de 2023, não tô vendendo nada. Quero uma dica pra começar a vender aí, ainda este ano ainda. Olha, põe-me de prato. Eu tenho falado pra vocês, minhas inscritas, meus inscritos aí do canal. Sempre tenho falado nos meus vídeos de barradinhas, tá? Tem muitas meninas aí que trabalham com biquinhos de crochê, e é o carro-chefe. Eu sempre gostei, sempre gostei mesmo, de trabalhar com paninho de prato, tá? Desde que eu aprendi crochê, é... Gosto muito de aprender paninho de prato. Portanto, quando eu vou dar aula particular, eu gosto de sempre valorizar o paninho de prato, caseado, os biquinhos, porque pra quem tá aprendendo, fazer pano de prato, biquinho em pano de prato, é a melhor coisa pra aprender. É assim que você vai conseguir praticar super bem. É aquela, sabe, coisa bacana mesmo aí de aprender. E eu sempre vendi muito tapete, jogo de banheiro, jogo de cozinha, sabe, peças pesadas. O ano passado, eu tive assim, tava cansada, muito cansada, e tava precisando expandir o meu nicho, porque a gente que trabalha por conta própria, a gente fica cansada, imagina que eu não tenho muito direito de ficar cansada, porque as contas não param de chegar, né? E eu precisava fazer algo que me deixasse menos cansada, porque o tapete, você sabe que o tapete, ele pesa, ele cansa, às vezes é mais difícil, às vezes você tá fazendo, chegou lá no final, você errou um ponto, eu não consigo deixar ponto errado, eu tenho que desmanchar, aí eu já me estresse, então, é o que tava, já não tava legal, então eu vou falar, vou fazer pano de prato. Comecei a fazer pano de prato, que eu tinha um pouco aqui guardado aqui em casa, né? Que eu sempre tenho, sempre tive pano de prato, porque sempre chega uma cliente pedindo pano de prato, mesmo que você não faça pano de prato, conta aí pra mim, se você já teve essa experiência, porque eu sempre tive essa experiência, sempre chega uma pessoa querendo pano de prato. Aí eu tinha um pouquinho, eu fiz, é, coloquei lá, vendi, aí vendi tudo, aí tive que comprar mais, eu fui vendendo, eu falei, opa, tô vendo que esse nicho aqui de pano de prato vai ser a minha porca de escape aí pra este ano. Aí eu comecei a vender, e no final do ano eu vendi muito, muito, muito pano de prato, vendi tapete também, e os panos de prato me trouxeram, eu sempre, eu acho que quase todos os vídeos eu falo isso pra vocês aí do outro lado, os panos de prato me trouxeram as outras encomendas. Aí, através dos panos de prato, eu tive encomenda em tapete de sala, eu tive encomenda de jogo de banheiro, jogo de cozinha, caminho de mesa, foi muita coisa, que nem deu pra trazer aqui no canal toda a produção, graças a Deus, trabalhei muito, sabe? Tava cansada, continuei cansada, mas graças a Deus começou a entrar o dinheiro, começou a conseguir acertar os meus dividendos aqui. Porque quem trabalha pro condo sabe que a pior coisa é você ficar devendo, você tem que acertar tudo ali, né? Porque você não vai querer ser um terceiro se você não fazer, você não vai ter férias se você não se programar, Então, tudo isso faz parte do bom empreendedorismo. E a gente sabe quando uma coisa não tá dando certo, então você parte pra outra. Não fica batendo ali a tecla, a tecla, a tecla, a tecla, até cansar. Você tem que saber parar e saber, opa, agora é só uma fase, não vou parar, vou continuar porque essa fase vai passar, entendeu? Aí, foi o que eu fiz aqui no tapete. Eu não parei de vender meus tapetes, eu só me investi mais nos panos de prato. Era algo mais barato pra vender, mais barato pra minha cliente comprar, porque a minha cliente também, ela não tava comprando porque ela não tava gostando, porque ela tava saturada, é porque ela tava sem dinheiro. Quem gosta de crochê, sempre tá gostando de ter uma pecinha nova, diferente, em casa de crochê. E as minhas clientes, graças a Deus, são bem assim. E, através disso, eu consegui várias encomendas. Uma pessoa veio e comprou um paninho só pra aniversário, se eu não me engano. Não era uma cliente, ela veio, comprou quatro paninhos. Com isso, a patroa viu, não sei quem mais viu, não sei quem mais viu. Sei que, ao todo, só pra essa cliente, com as clientelas que ela tinha me arrumado, eu vendi, em um mês, mais de 300 paninhos de prato. Então, é um nicho que vale a pena. Ah, Leila, então é só fazer, esperar, vender? Não. Olha, cansa, viu? Cansa você conseguir cliente, uma cartela legal. Cansa você também ficar divulgando. Cansa você ficar crochetando, porque por mais que a linha seja leve, o pano seja leve, isso cansa. Então, você tem que se organizar, tá bom? Logo, logo, eu vou trazer um vídeo pra vocês, como eu me organizo aqui, pra dar conta aqui, né? Vamos parar um pouquinho, senão, isso aqui já é assunto pra outro vídeo aí. Se você quiser também saber como eu me organizo, como eu faço pra ter uma boa produção aí, deixa nos comentários que eu venho, vou trazer pra vocês este vídeo aí, quem sabe, as minhas dicas vão servir também de experiência pra você aí, né? Olha só como que ficou lindo esse aqui, é o último, o décimo, ficou lindo, né? Então, meus amores, olha só, este é um bico super fácil, carreira única, você vai amar fazer, é um bico que eu estou apaixonada, eu estou fazendo muito ele, e vou fazer aquela dica que eu falei pra vocês. Vou ver quantos cones eu consigo fazer, quantos panos eu consigo fazer com o cone, com este bico. Dá pra ter uma ideia, né? É bom de ter uma ideia, porque pano de prato, eu não gosto de fazer o mesmo bico com vários panos, assim. Eu sempre gosto de estar renovando aqui, trazendo coisas novas. e tem meninas que não gostam, tem meninas que preferem. As minhas clientes, elas são exigentes, então elas não... Tem cliente que compra todo mês, então todo mês o mesmo bico, fica legal, né? Assim, na minha opinião, tá? Cada um tem um jeito de trabalhar. Por isso que eu sempre venho trazendo bicos novos pra vocês. O que dá certo pra mim, que eu consigo vender, eu venho trazendo aqui pra vocês. Então, ficou aí a dica aí. Se você quer saber como eu me organizo, né? Ficou comigo até agora aqui no canal, bateu esse papo legal aí comigo aí, deixa nos comentários pra mim. Olha, Leila, fiquei com você até agora, e eu quero sim um vídeo de organização. Como eu me organizo? Eu sei que tem muitos vídeos aí no canal, mas eu vou trazer o meu jeito, o jeito da Leila Matos se organizar, o jeito da Leila Matos trabalhar, tá bom? Então, fica aí, meus amores. Lembrando que na descrição tem um passo a passo, no primeiro comentário tem um passo a passo, e na última tela também tem um passo a passo. Gostou? Deixou o like? Obrigada. Deus abençoe vocês. Não gostou, mas deixou o dislike? Obrigada também. Pelo menos você interagiu aqui com o vídeo. Isso é muito bacana. Porque assim, não é obrigado a gostar, mas interage aí pra ajudar aqui no crescimento do canal, tá bom? Um beijo, meus amores. Deus abençoe vocês. Tô um pouquinho cansada, mas feliz. E vim trazendo essa produção aqui pra vocês, tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.